Que começa o carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval É porra quem vai lá Vai lá tapar a minha cara naquela porra Não era pra você ir Que eu tô falando pra você Você tá temando Oxi mulher, mãe mas quem é que tem que curtir o carnaval fi ó Aí é uma festa maravilhosa Vamos pro carnaval gente Vamos beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Vamos é beijar na boca do carnaval fi ó